Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não tem nada a ver com comida, estou passeando no parque aqui. Dieta maravilhoso, gostoso, maravilhoso. Parque muito bonito. E eles reúnem muito, que dá uma olhada aí. Eles reúnem pra assar carne, pra aniversário, pra fazer festa, pra comemorar. Eles são muito acostumados, final de semana, a ficar assim nesses parques. Aqui tem muito, mas muito parque. Aqui eu estou bem do lado do mar. Então é um parque muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ser um vídeo curtinho, bem curtinho mesmo, só pra... Como você digitar? Até pra deixar um vídeo legal pra vocês. Não esqueça, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda pros amigos, tá bom? Tamo rumo a mil, só com vocês que eu vou chegar a mil. E outra coisa, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, provavelmente podemos vir aqui assar uma carne no próximo final de semana. Aqui tem várias churrasqueiras, essas coisas na ver, que assam a carne e faz um vídeo bem legal pra vocês, tá bom? Fica até no vídeo, fica no vídeo até no final, tá bom? Fui. Vim no meu patinete, ele tinha estragado a bateria, porque eu tinha posto pra carregar... Tinha colocado ele pra carregar... Com uma bateria muito quente, queimou uma parte da bateria. Agora eu estou mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui é bem bonito, muito bonito. Muito, muita área verde. Bem aqui na frente, aqui ó, lá pra vocês verem, tem um mar, logo aqui tem um mar. Eu gosto daqui, muito tranquilo. Aconchegante. Hoje tá um clima. Olha o céu, o tanto tá maravilhoso. Lindo, limpinho, limpinho, limpinho. Pessoal, tá vendo aquele navio que tá ancorado ali? Aquele navio justamente vem com petróleo bruto. E ele descarrega ali, ó. Aquela ali é uma refenaria, ó. Esse aqui é a Chevron. Essa parte aqui é muito bonita. O mar aqui, ele é bonita. Clarinha, mas aqui tem muita alga. Mas é gostoso, o mar bem frio, bem frio. E muito bonito. Ali pra frente, ali é São Francisco. Que aqui no caso não dá pra ver, né? E o pessoal fica velejando. Outros andando de barco. É um lugar bem calmo, bem tranquilo. Essa linha de trem de ferro aqui, ó. Ela já é desativada. Ela passa lá naquele túnel, lá na frente, olha lá, ó. Aquele túnel vermelho lá na frente, tá vendo? Já ela é desativada. Vinha toda a mercadoria daqui. Vou dar o balão pra vocês verem. E vai ficar meio ruim, porque é contra o sol. Ia daqui até lá, ó. Dali, atravessava, punha nos barcos pra seguir viagem. Esse daqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é bem antigo, mas bem antigo mesmo. E bonito, né? Pessoal, o que eu tava falando pra vocês aqui, ó. Vem a linha de trem, né? Vem de lá pra cá todinho. Aqui que eles carregavam. E daqui tocava no marzão pra frente. E aqui, o pessoal vem pra pescar. Dá uma moçada lá pro pessoal. O pessoal vem pescar aqui. Não sei. Não sei se aqui necessita de licença pra pescar. Quase que o lugar precisa. Agora aqui, necessariamente, não sei te dizer. Tá bom? Pessoal, vem pescar aqui. Deve ser bom pra pegar, porque todo dia tá cheio. E aqui é onde eles embarcavam, ó. Punha tudo que produzia dentro dos barcos. Tá vendo? Bonito. Eu gosto aqui. Aqui dá muita paz. Aquela draga lá, por exemplo, que lá tá aprofundando o canal pra passar barco. Os barcos, os barcos. Aí eles dragam areia, né? Pra afundar a margem. Pra não, como você diz, passar barco maior um pouquinho. Aqui é outra estrutura também, ó. Que ligava com a trilha de ferro. Aqui os dois, né? No caso. Já é abandonado, né? Pessoal, não esqueça. Deixa o seu like, viu? Vem comigo aqui, dando um passeio aqui nesse parque. Eu, pessoalmente, acho gostoso. Você distrai, você descansa. Você descansa a mente. Tá bom? Deixa o seu like. Aquele, esse navio que esse barco tá passando aqui, pessoal. Esse aqui, é de passageiro, viu? É como se fosse um ônibus, mas um ônibus marítimo. Tá vendo? Aquilo que eu falei pra você, ó. Aqui eles tão afundando, justamente pra essas embarcações passarem todas, ó. Passa essa, passa a embarcação maior. Tá vendo? Olha lá. Cara galejada. Tá bom. Tranquilo. O vento gostoso. Hoje o dia, tá maravilhoso. Aí, se eu trouxe ele. E no caso aqui, a draga, né? Você traz comida pra eles, ó. E o tanto que eles são mansos. Pertinho, pertinho, ó. Olha pra vocês verem. Aqui tem demais. Tem demais, tem demais. Sabe aquelas gaivota? Olha lá pra vocês verem, ó. Olha aqui, pra vocês verem. Vem todos, pessoal. Olha aí. É porque o pessoal dá comida pra eles. Eles juntam, aí tocam música. Olha lá pra vocês verem, ó. Tocam música. É, fazem... Aquilo ali, com certeza, é um aniversário. Tá vendo? Eles armam a barraca. Fazem churrasco. Bebem cerveja. É... Trazem as crianças pra brincar. Aqui é bem organizadinho, ó. Tem banheiro. Pra todo lado tem banheiro. Tem bebedor de água aqui, pra vocês verem o bebedor de água, ó. Tá vendo? Esse aqui é um bebedor de água. Ali o banheiro. Nossa família e feminino. Bem organizadinho. É bom. O pessoal fica tomando banho, ó. Tá vendo? É, uma pera nas pedras ali. Outros ficam assando carne ali. Vocês estão vendo? É o domingo. O sábado deles e o domingo. Esse aqui, ó. Ficam aproveitando. Só que a outra parte, lá pra baixo, Lá é mais gostoso de ficar, né? Bem mais gostoso. Mas é isso aí. Um helicóptero passando. Ah! É isso aí. Pessoal, não esqueça, tá? Deixe seu like. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quando eu sair pra esses lados, assim, pra onde eu for, eu gravo enquanto você... E se vocês quiserem também, eu faço um final de semana nascer uma carne aqui. Chama os amigos, então eu vou nascer uma carne aqui. Tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!